Música Zacarias Albano, reeleito, secretário-executivo, Cplp. Zacarias Albano, reeleito, secretário-executivo, comunidade e países da língua portuguesa, Cplp, em período de Rua 205 e Rua 205, e a plenária do Parlamento Nacional terça semana o voto unanimidade. Eu congratulo a Niamaluk Timorwan e assumir o secretário-executivo do país da língua portuguesa. Em princípio, a Niamaluk Timorwan é a sua obsessão. Timorwan é importante, em princípio, a Niamaluk Timorwan é a sua obsessão. Em princípio, a Niamaluk Timorwan é a organização, em princípio, a país da língua portuguesa. Em princípio, a Niamaluk Timorwan é a capacidade para assumir o secretário-executivo do país da língua portuguesa. Em princípio, a Niamaluk Timorwan é a capacidade para assumir o secretário-executivo do país da língua portuguesa. Em princípio, a Niamaluk Timorwan é a capacidade para assumir o secretário-executivo do país da língua portuguesa. Em princípio, a Niamaluk Timorwan é a capacidade para assumir o secretário-executivo do país da língua portuguesa. Em princípio, a Niamaluk Timorwan é a capacidade para assumir o secretário-executivo do país da língua portuguesa.